Salve galerinha do YouTube, bem vindos ao nosso canal Hoje a gente vai fazer mais uma gameplay Do joguinho Gradius Pra Game Boy Dessa vez é o Gradius Galaxies Ele mostra aqui na abertura As outras versões do Gradius Salamander Esse daqui já é colorido, já é mais avançado E é tão legal quanto o outro Vamos jogar aqui Colher o primeiro modo de armas Colocar aqui o Force Fields Que eu acho mais legal E vamos começar Beleza, cenário bem bacana A nata começa bem devagarinho Já tem as vozes Esse jogo é bem legal, mas O processador dele aqui é o mesmo Do Mega Drive, só que O Mega Drive tem dois O Motorola e o Z80 Esse aqui é o Z80 Sistema padrão Pegar as armas Esse modo que eu escolhi As armas são escolhidas automaticamente A medida que você vai pegando Os Power Ups Mas só até preencher Depois a gente vai Poder estar alterando Baixa o menu de armas do outro Mais bonitinho Que é o mais simples Parecido com o Ligradius 3 E o Super Ness Bem criativo aqui As pedras Apenas são um estilo Jogo da hora, hein? Razer Óptimo Um cenário aqui Imagina como faz Um sprite desse tamanho Pode ser um cenário também, né? Um plano de sono Um plano de sono Destrua o núcleo! Destrua o núcleo! O Mestre é bacana, vamos ver o que ele faz. Normalmente o pessoal já chega destruindo, já passando em fase, mas quem mexe com programação fica com dó, tanto trabalho que dá pra fazer as coisas, o pessoal nem chega a ver. Os detalhes ali das luzes, nas pedras. Algo de um estágio. Ele só atira mais rápido, né? Eita! Muito louco! Uma das coisas que eu mais gosto no Gradius são as músicas. Muito bacana! De todos os grades, o que eu gosto mais das músicas do jogo também é o grade 2 do Nintendo. As músicas são muito bem colocadas, pra ter emoção assim no momento que os mestres aparecem. Tem uma batalha mais intensa. É muito bem organizado mesmo. O jogo em si é muito bom. Acho que... Tem uma batalha mais intensa. Eita! O cenário bem bacana, hein! é uma tempestade galáctica aí essa parte é uma pegadinha se você não destruir aqui não passa lá na frente não é aqui obrigado a destruir aqui eu sei porque eu não morri muito de vez ó relou ali perdeu o escuro e aí e aí e aí e aí e aí e agora automático se eu pegar mais um power up ele já pega o escudo automático E aí E aí E aí e aí e aí A parte de baixo é um sinal de chameu, ó, um pouco de novo. Essa peça aqui é bacana, hein? Tem uns magnetos aqui que vão manipulando os cristais, como se fossem uns ímãs, né? Tem que ser de metal, ó. Pelo menos no nosso planeta os cristais não são magnéticos. Pelo menos no nosso planeta. Pelo menos no nosso planeta os cristais não são magnéticos. Pelo menos no nosso planeta os cristais não são magnéticos. Pelo menos no nosso planeta. Tchau, tchau. 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 Dá pra descer, né? Mas não vou arriscar, não. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Ele se regenera Quanto mais forte a sua arma Mais rápido ele se regenera E é o pior Eu tenho que matar todo mundo que está lá Para poder ficar no buraco Esperar me regenerar E atirar de novo O que é que eles invordenam assim? Você atira uns glóbulos vermelhos? Olha o mestre! O braço sobe bem na hora que eu ia morrer. Eu também fuzilei ele. Ai, ninguém foi atingido. O braço sobe bem na hora que eu ia morrer. O braço sobe bem na hora que eu ia morrer. O braço sobe bem na hora que eu ia morrer. Fazemos os cristais. Isso é bacana, hein? Mas animada aqui. Eita! Animada demais! Já perdi o espurro. Ah, ainda bem que eu tava bom. Já perdi e já recupera, hein? Já perdi o voo. Rapaz! Isso aqui não é aquela viagem tranquila, não. Só. E aí! Olha o cenário atrás. Ah, chuva de esteiros patentes! O que é que já fez? Aliás! Um problema era quando eu era criança. interior do centro de São Paulo. E vem o mestre. Cavalo de Troia. Destrua o núcleo. Eita, eu estou atropelando os lasers aqui. Eles se confundem com as minhas armas. Olha que mestre. Olha que mestre. Eu ia fazer mais coisas, né? Nossa, peraí, gente. Bala. Se eu descer, isso tinha morrido. Ah, está até morrendo ali, hein? Eu vi um tiro bem nas costas da nave. Ae. Ae. Eu, está bom. Fechado de tudo já, sem o que. Nossa, eu vou mesmo. Ae. Ah não, uma fase de corrida. É mesmo. Ae. Já perdi o escudo. Tudo baixo. Ae. 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 Eu sabia. Prefície controlar lá para frente e para baixo. Escapei. Meu mestre está com um pedaço quebrado. Destruir o corpo. Tem um laser ali que vem para baixo. Vou me recarregar. Deixa ele atirar para ver o que ele faz. Destruir o corpo. Tem dois faroletes. Eita! Eita! Deixa eu passar... Ai, que lindo! Essa fé aqui! Mais uma batalha. Estou sem escudo. Eita! Duas maquitas. Uma batalha. Um. 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 Bora! Ei, que desculpa! Deu sem controle, coloquei muito speed pra poder passar a fase da corrida. A nave anda muito. Não tem como voltar, é só se morrer. Oh, esse fio! Ai! Para usar o Kinko, a nave dá um pulão de uns 10 pixels. Vamos perder o escuro. A gente vai entrar ali. Sem escudo agora. Sem escudo agora. Ai! Será um global ainda? Nossa! Espiritinho ali. Ah, não sabia que ia ser fácil. Ai, os caras vão indo atrás. Os caçadores. Eita, a gente morre. Invencíveis. Eu troquei para o Double. O Double acerta mais as coisas pequenas. Force Field. Enjoy! Eita! Olha o Mestre. Se eu enfrentar esse Mestre agora, com a nave rápida do jeito que estava, é muito difícil. Aquele em play. Vai matar um. Mata dois. Tive o Mage morrer também. Agora eu vou ter que sair daqui. Ai. Não está acertando nada. Ai. Ótimo. Só falta um agora. Aí! Ok! Que joia! E mais esses negócios. Agora qual obstáculos? Já perdi o escudo. Ixi! Eu... passei! Ixi! Eu... passei! Enquilada! Seis o golfe. E aí! Vem a Enquilada! de um jeito me vinha a aranha gigante, é que que aranha doida é essa, é um pneu 1 quase que a lirade, eita, é que eu estou vivo, ae, nossa ai, que piloto, quando tiver essa upstation o que eu vou fazer agora, vou lá para trás para garantir, morreu e um espetimestre final, e é mesmo, na vez que eles tentaram fazer uma ligação grádias com o super contra super contra né, e os finais são bem parecidos, os mestres, a animação e morreu, era só, para finalizar mesmo e é isso ai oi, vamos lá para o momento é isso aí galera, jogaço hein, bacana Espero que a pessoa tenha gostado aí, e até a próxima aí, valeu galera Se inscreva no canal A CIDADE NO BRASIL Star Destrói o coro! Corse field! Start! Speed up! Start! Speed up! Use it! Dio może to. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.